eu tô cheio da cerveja sim que agora pergunta que não quer que ela tá feliz ou não pra caralho não quero entrar em algum outro assunto assim tipo vamos falar de não quero eu acho que pra gente encerrar de qualquer coisa a gente já tá quatro horas acho que a gente que voltar e falar de velho porque velho a gente entende não enche o saco então vamos falar de algo cheio de tá aqui já viu por reto acaba viu viado eu falei pra você você se tira o pior das pessoas não não será então acabar isso aqui eu vou te dar um pau pau no cu eu vou dar soco de mão fechada em você faz isso faz isso agora que não vai poder fazer porque eu vou botar você de bundinha para cima eu vou meter devagarinho você sentiu você vai sentir o que é um tesão já sentiu um tesão você já deitou de um dia para se viu que ele se acha muito fora do meu filho que money o cara é carioca do nada do meu filho ele me criticou me criticou não é que ele comer sim é que eu fui o que tem relação com isso que ele falou assim tu vai sentir o tesão tá ligado ao fio que é um pouco é potente eu vou meu rock'n'roll rapaziada caralho viado se bebeu pra caralho e você agora agora falando sério qual que é o nível de bebida está meio louco não tô tipo no brilho tá tranquilo eu também tô no brilho tomar eles não o mito adiar o sol a falar agora que já deu no saco sim eu como convidado já tô falando que eu já tô de saco cheio sim e isso é isso é muito bom porque é o primeiro podcast que eu participo que eu fico de saco cheio quero encerrar a hora que eu quero encerrar isso é uma coisa boa né porque os outros eu já fui já fiquei assim ó caralho uma sensação de tipo cara eu queria ter ficado mais mano porque era o dinheiro ficar conversando não então foi isso que eu falei pra você ficar até você falar já chega agora então é eu tô eu tô naquele momento que eu tipo assim hoje ela estaria chamando o uber se eu tivesse no bêbado se eu tivesse no bar eu estaria chamando o uber falando rapaziada vou deixar meu dinheiro aqui para pagar a conta vambora eu tô vazando sim então chegou nesse momento então tipo assim mas mesmo de qualquer forma eu quero agradecer a vocês aí mano pelo convite feliz para caralho de ter chegado nesse limite do tipo eu quero embora então os tendinho continua amor e e é isso mano é tipo assim ó sucesso na caminhada de vocês tem a porra do superfet tá não vocês vão ler eu vou ficar aqui tranquilão mas deixa eu falar uma mesa que tá é escupida tá legrinha pode pá uma parada que eu tenho certeza que aqui existe suor mano vocês não estão fazendo essa porra aqui tipo assim acolhão estão fazendo com carinho do caralho esse carinho é absurdo mano só fazendo um bagulho para alegrar as pessoas que às vezes estão em casa tipo por meio bad vibe e isso aqui tá tipo como se eles tivessem aqui eu tenho certeza porque quando eu assiste pode cá de vocês ou do flow de todos os podem não não eu gosto não vai tomar no teu cu você é tua briga com os caras eu gosto dos caras se ela vai falar não sai fora então deixa ele falar ele vai ser mal fofo porra porra momento bom pra caralho de não fala desculpa tá amor e amanhã eu eu quando assisto vocês mano é tipo assim ó é porra é como se eu tivesse aqui entendeu trocando ideia e tal e aí agora eu tô aqui então tipo assim mano pra mim não tem preço o convite de vocês e eu não faz tipo assim eu não tenho essa parada do do a eu 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 posso tá levando algum tipo de entretenimento para os caras eu sei que eu sei que essa noia é meio errada mas assim ó eu sei que se eu tô aqui e se eu tiver aqui eu sei que vocês vão me chamar do tipo vamos dar uma força pro moleque pro moleque tá sabe e idem pra mim tá ligado se vocês vierem pra mim falar qual é diogo por mano tô fudido aqui pode pá fracassou eu vou chamar e vou tentar vão caralho moleque tão aqui caralho vai tomar no cu vai fazer outro conteúdo a gente vai fazer o bagulho junto e é isso a gente tem que estar junto misturado e foda-se eu é ninguém é melhor do que ninguém mas depende se o anão se você pegar um anão e comparar com alguém é foda a lua eu gostaria de agradecer a participação no flow no flow a dia na cara de semana não desligou não mas vamos ver o que eu tenho pra falar que é não calma aí irmão é bom rapidinho fala fala olha só eu parei a porra eu parei a porra da transmissão toda aqui pra você levar uma mensagem legal que tu vai falar pra gente por favor pensa no que tu vai falar vai lá mó pressão né nego de fora nego de fora fora nego de você viu que a voz do povo é a voz de deus né você viu né moleque é com essa que a gente encerra muito obrigado pela participação de vocês e aí